Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos ter que fazer uma pequena alteração aqui no nosso sistema, não porque está errado, está funcionando, está tudo ok, o problema, não sei se vocês lembram, logo quando eu comecei a produzir, logo quando eu comecei a construir, eu falei que não precisava passar aqui por baixo o cano radiador, porém precisava, está muito difícil de manter a temperatura aqui para poder enviar isso aqui para o foguete, porque aqui embaixo tinha algumas coisas aqui, por exemplo, tem abissalito aqui, tem abissalito a menos 24, tem um monte de itens aqui que estão atrapalhando esse oxigênio de resfriar, está vendo, o minério de ferro está a menos 180, está vendo, a bomba está a menos 180, mas tem 13 toneladas de abissalito aqui dentro, 13 toneladas a menos 24, isso aí está me atrapalhando demais, porque o abissalito tem calor específico de 4, então é muito difícil resfriar o abissalito, isso aí está me atrapalhando muito, então o que a gente vai fazer para poder dar uma driblada nisso aí, vamos começar desconstruindo aqui e aqui, e agora nós vamos utilizar já o nosso novo material, que é a termita, a termita, para quem não sabe, ela tem uma condutividade térmica de 440, vamos colocar uma nessa diagonal e uma nessa outra diagonal, e aí nós vamos passar os canos adiabáticos de cerâmica, aqui, aqui, aqui e aqui, vai pegar só nas duas diagonais só a termita, vocês vão ver a diferença que vai fazer, e aqui a gente vai subir para cá de volta, até aqui, e põe uma ponte de isolante aqui, beleza, vamos mandar eles construirem isso aqui rapidinho, a água aqui ainda está a 35 graus, pode chegar até 98, dá para manter ela até 98, a gente tem água gelada lá embaixo, está poluída, não esquenta a cabeça com isso, tem bastante, essa aqui foi só porque aqui a gente tinha uma saída fácil aqui, por falar nisso, se eu não me engano, eu tenho que colocar os canos, esses reservatórios aqui, eles não estão ligados no sistema, tem que ligar eles no sistema, pode ser de arenito mesmo, tem que ligar eles no sistema, acabou a água, inclusive, vou acelerar isso aqui, que não pode acabar a água aqui não, acabou a água, porque deve ter derretido todo o bioma lá já, né, exatamente, já derretei o bioma aqui, aqui é vapor, tem que abrir aqui, esse lugar aqui, que eu ia fazer os banheiros aqui, né, ia não, vou fazer os banheiros ali, porque eu tenho que achar um outro lugar para derreter com essa água quente, que vai sair daquela fumarola ali, ó, tem outro bioma gelado aqui, ó, vamos pegar ele, Ah, não cavei? Aí, vou abrir aqui, ó, abrir aqui, Não, aqui não deu Mas fácil abrir aqui, ó, já tem até água Abrir aqui, ó Passar esse cano de líquido para lá, desconstruir aqui, aqui já era, aqui já está tudo derretido, tá? Tem mais um pouquinho ali, mas vai derreter sozinho Desconstruir isso aqui, a gente ainda tem que isolar essa, essa fumarola aqui também, ó, tem vapor ali a 115 graus, Desconstruir ali e passar esse cano para lá Aqui pode ser de granito mesmo Derretei outro bioma aqui, ó Pode ser aqui mesmo Daída de líquido, vamos voltar lá no foguete Deixa eu ver se construíram aqui já Deixa eu ver se já construíram tudo Já, já construíram tudo Ó, termita, dá uma olhada Condutividade térmica, 440 Tá, comparado com o cano de tungstênio, por exemplo, que tem 120 de condutividade Pfff, não é nada, né? É, só que aqui está acontecendo uma coisa que não deveria estar acontecendo Deixa eu fazer isso aqui, parar esse sistema, parar primeiro Parou Tem que desconstruir este cano aqui, ó Vamos ver a velocidade que está diminuindo a temperatura, ó Já está, ó, já está, ó, menos 196 já, ó Não estava chegando nem a 180, ó Já consegui manter o oxigênio aqui dentro a menos 196 Faz uma baita diferença Olha lá, desconstruiu o cano E agora vamos construir de novo um cano aqui Diabático Cerâmica Pra cá Opa, aqui não Ele troca ali o cano pra cerâmica, tá? O cano de termita ele troca pra cerâmica Nossa, eu nem me atentei ao lixo que estava aqui Que tem 13 toneladas de abissalita Eu esqueci de comentar, tá? Mas é um episódio retrasado No intervalo entre os dois episódios Eu liguei aqui essa bomba aqui Tá no sistema lá em cima, ó Aqui até quebrou o cano, ó Porque eu passei pela serpentina aqui por dentro Vocês lembram? Eu falei que não vale mais a pena fazer isso aqui É melhor passar o cano pela lateral Então tem que acertar isso aqui É... Pra acertar isso aqui tem que desconstruir aqui E desconstruir aqui Vamos dar essa água tudo lá pra baixo Só aqui assim tem que desconstruir E aí ele entra aqui e vem pela lateral E depois vai lá pra cima por aqui, ó Esse cano aqui todo vai sair Isso aqui... Não precisa Porque o sensor vai ficar aqui, ó Ele não vai mais ficar aqui esse sensor Vai entrar aqui, descer aqui e vai subir por aqui Então esse cano aqui também sai Isso aqui sai Esse sensor sai Aí Eles fazerem lá Depois Vamos lá em cima do foguete Acertar isso aqui Pra começar a usar o oxigênio líquido já Ninguém vem aqui Lembrando, tá, que Como a gente não tem super isolante E o caminho é longo até lá A gente vai ter que controlar Essa saída do... Essa saída do... Do oxigênio, tá? Do oxigênio líquido Ó, construiu A gente pode usar qualquer cano Não tem problema só pra grudar aqui Que cancela Aí Agora vamos colocar Vamos setar isso aqui Pra menos 230 Vai Pra ficar bem frio Aí Quando tiver acima de menos 230 Eu acho que ele não chega a congelar, não Ele vai ficar bem frio Mas ele não chega a congelar Por que que eu tô fazendo isso? Porque o caminho Vai ser longo Até o foguete O caminho vai ser longo E pra os canos não tomarem dano por calor Aqui no caso, né Vou apagar isso aqui Porque tá quente Ó, tá menos... Tá 137 graus isso aqui Se o cano passar por aqui Com oxigênio dentro Mesmo que o cano seja diabático Vai dar problema, tá? Eu preciso trocar Preciso trocar esse sensor aqui Não vou utilizar um sensor hídrico Eu vou utilizar um sensor de tempo Vou utilizar um sensor de tempo Aí eu vou setar a quantidade de tempo Que a bomba precisa ficar ligada Pra encher um tanque Com duas toneladas e meia De oxigênio líquido O foguete vai ir muito mais longe, tá? No caso do oxigênio líquido Já desconstruiu lá Aí beleza Vamos construir o cano agora Pra levar pro tubo Pro tanque Cerâmica Vou entrar aqui com uma ponte isolante Desabilitei a produção de oxílito, né Tá desabilitada E... Peraí que eu minimizei o jogo aqui Ah tá Encontrei aqui o que eu tava procurando Eu já alterei os nomes, tá? Dos duplicantes É... Falei que ia alterar, né? Quem pedisse Eu acabei esquecendo vários episódios, né? Mas aí nesse episódio aqui Eu alterei E já anotei aqui, ó O Wagner Ferreira Ficou com a Nayane O Lennon Blema Ficou com a Catarina O Morato Ficou com o Fênix O JP Ficou com a Lara E o Renato Mendes Ficou com o Caladriel Tá? Pra não falar que Que eu dei mancada aí Demorou Mas eu alterei os nomes, tá? É... Essa parte de De alterar os nomes Dos duplicantes Eu acho melhor Eu mesmo fazer Quando Quando aparece Porque aí não tem como esquecer Vamos ver como é que tá A temperatura aqui Ó Menos 207 Ó Tá ficando a menos 230 Ali O cano ali dentro Ali A termita Tá soltando esse Esse frio ali No oxigênio Ele tá chegando a menos 210 Lembrando que ele congela A menos 218 Peraí Menos 218 Ou menos 213 Menos 218 Ele congela Então a gente tem que evitar Essa temperatura Mas ali não vai congelar não Pode ficar tranquilo Que tem muita coisa ali Atrapalhando A temperatura Ok Estão construindo tudo aqui Acho que a gente tem mais alguma coisa Para pesquisar no espaço Já vamos fazer a pesquisa Dos últimos planetas Analisar E fazer outro foguete Provavelmente eu vou fazer um outro foguete aqui Provavelmente eu vou fazer um outro foguete aqui Na verdade eu acho que eu já poderia até começar Eu queria fazer ele É Acho que dá para fazer Aumentar esse aqui na verdade Porque o outro eu já quero fazer já com Com hidrogênio O outro eu já quero fazer com hidrogênio O Rodrigo já pode Cientista agora Realizou o sonho de ser cientista Rodrigo Fernandes Pode ser mensageiro agora Vou desconstruir aqui Aproveitar que a gente vai mais longe agora E vou Trazer um material Trazer um Uma pesquisa Ele está pesquisando Carga líquido e sólido Mas acho que eu vou trocar a pesquisa Vou trocar já para combustão criogênica De 800 Esse foguete agora vai bem longe Então Vou aproveitar Vou deixar A ala de carga Acho que dá para levar mais 5 Pesquisas Só eles terminarem aqui Aqui está tudo certo O oxigênio vai entrando Vai É Só não pode deixar Subir muito aqui Tá Porque O bloco adiabático Ele não aguenta muita pressão Tá De líquido Ele não aguenta muita pressão De líquido e como o oxigênio líquido Ele condensa em blocos de 500 kg Quer dizer que ele Ele causa muita pressão Tá Então é possível que se subir demais Esse oxigênio líquido aqui Eu comece a ter dano aqui embaixo Aqui nos blocos aqui Para amenizar Isso que eu posso fazer Eu posso passar blocos reforçados Aqui em volta Tá Posso passar blocos reforçados Aqui em volta Mas eu não vou fazer isso agora não Se precisar depois eu faço Mas eu acho que não vai ser necessário Acho que entre uma viagem e outra Eu consigo produzir a quantidade De oxigênio É Líquido suficiente Para encher o foguete E aqui a gente já vai começar Um novo projeto Nessa parte aqui Ó Vou colocar uma refinaria aqui Pode ser aqui mesmo É Tinha um bioma gelado aqui Não tinha Aqui ó Começar um novo projeto aqui Caramba Eu não abri essa porta ainda Eu vou Passar por aqui Caramba Minha próxima base Eu não vou fazer tanta automação Nossa A automação Tá acabando Ainda mais que eu tenho Um monte de traje Os trajes também Causam um baita De um lag Tá Os trajes voadores Eles falaram Que vão corrigir isso Mas Até lá né Até lá a gente sofre Com lag Descer por aqui ó Aqui já é o canto da tela Aqui eu já consigo Observar tudo Ó Outro vacilador E era pra ter terminado De explorar o mapa Faz tempo né Construiu tudo Tô construindo Por que tá dando essas travadas Os canos ainda Continuam lagando O jogo muito Tá tudo certo Rolou Quanto hidrogênio Aqui Caramba Ó Tem mais um bioma gelado Aqui Tinha até esquecido Tem um monte né Parece que essas seeds Novas agora Dessa atualização Estão caprichadas De planta do frio né Parece que planta do frio Não é mais problema não Tô começando a derreter Aqui ó Não posso permitir Isso aqui não No caso aqui Eu até posso deixar Porque vai me ajudar Nesse caso aqui Eu posso até deixar Que vai me ajudar É O problema são os gases né Perder os gases aí Abri aqui Vou abrir aqui Pra esse hidrogênio subir Vou subir pra cá Vou pôr uma bomba aqui E mando ele pra esse sistema E mando ele pra esse sistema aqui Vamos ver se eles abriram Aqui aquela parte Que eu Abriu aqui Estão construindo os canos Beleza Quando tiver água quente Vocês vão mandar pra cá Tem água 17 graus aqui Não sei porquê Mas tem Aqui tá completamente derretido E a gente deixa pra utilizar Os termonulificadores Só no leite 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 game Tá muito tranquilo Vamos derreter gelo Aí beleza Vamos encher agora o tanque Ó Congelou Congelou Mas aqui não congelou a bomba Então não tem problema Vamos colocar aqui Pra ligar Acima de 100kg Vai ser obrigada A desconstruir mesmo Congelou aqui um blocão De 500kg De oxigênio Coloquei CTE a temperatura aqui Muito alta 230kg Foi muito Vamos colocar Menos 220 Colocar Menos 220 Porque é melhor Vamos ver Pra que temperatura Que foi aquele abissalito Que tava Ó Tá em menos 24 ainda Nossa Isso aqui tá zoando muito O esquema aqui dentro É Ele tá evaporando O oxigênio Praticamente o tempo inteiro Tá gastando muita energia Pra manter Isso aqui ó Presta muita energia Na verdade Seria muito mais inteligente Da minha parte Desativar isso aqui Por enquanto Ó Já ligou Eu vou desativar Isso aqui por enquanto Tá Pra ele parar De girar o O resfriador Vou gastar Esse oxigênio Que tá aqui dentro E depois eu vou abrir Essa parte aqui De baixo aqui Pra Pra tirar Principalmente Esse abissalito O problema É o abissalito O resto pode ver Que tá bem Congelado Já Granito Rocha ígnea Só que 13 toneladas De abissalito É muita coisa Pra resfriar Demora muito Mesmo Certo Construiu ali A refinaria Vamos ligar Ela aqui Nessa energia Aqui Já que tá Aqui Por que Que eu tô Construindo Essa refinaria Aqui Vou desconstruir Esse bloco Aqui Eu vou criar Um loop Pra produzir Termita Tá Eu vou criar Um loop Pra produzir Termita Ó Eu consigo Transformar É 100kg De termita Tá Eu consigo Transformar 100kg De termita Em 95kg De Não Em 100kg De nióbio Desculpa Em 100kg De nióbio Eu consigo Transformar É Um pra Um E aí Eu consigo Transformar Depois Aqui na Forja Molecular É 5kg De nióbio Em 100kg De termita Tá usando Tungstenio Então Dá pra você Fazer Um loop Aí Enquanto Você tiver Tungstenio Você consegue É Manter Esse loop Funcionando Tá Pra produzir Bastante Termita Vou colocar Um autocoletor Aqui Ó Eu tenho que abrir Mais um bloco Aqui Só que se eu abrir Mais um bloco Aqui A Forja Para de Funcionar Só conferir Caramba A construção Dos canos Tá embaçada Agora Nossa Afastar Mais a câmera Porque Ó Vou Colocar Aqui Para Quando tiver Abaixo Vamos ver Quanto é Que ficou Quanto é Que vai Ficar A quantidade Tá Pra não Deixar Oxigênio Parado Nos canos Tá Por enquanto A gente Vai fazer Esse esquema Ó Já tá Em Uma tonelada E 700 Tá Deixar O oxigênio Parado Nos canos Tá Vai chegar Uma hora Que ele Vai trocar A temperatura Tanto Com os canos Que ele Vai evaporar E vai Dar dano Nos canos Tá Se você Não deixar Ele parado Nos canos Você não Vai ter Esse problema Tá E depois A gente Consegue Burlar Isso Colocando Um temporizador Na bomba Tá Aí você Temporiza Exatamente A quantidade De Que precisa Pra liberar O Pra encher Aqui Ó Vamos ver Eu coloquei Lá Vou colocar Aqui Pesquisas Né Módulos De pesquisa Pior que Tem que Construir um Puro Ai Ai Clay Viu Clay Não ajuda Gente Mas o Jogo Tá Pesado De uma Maneira Meu Meu Save Tá Muito Pesado Ah Não Vai Dar Pra Construir Aqui Ela Utiliza 4 Ela É 4x5 Achei Que Ela Era 5x5 Vai Dar Perfeito Ó Desconstruir Essa escada Aqui E Aqui Eu tenho Que Colocar Uma Porta Porque Senão Os Caras Vão Passar Com Traje Pra Cá Ninguém Veio Desabilitar Ainda Aqui Vamos Fazer 5x5 Vamos Fazer O Bicho Grande Pegar Bastante Dados Vamos Abrir Aqui Vamos Abrir Ali A gente Decide Quem Vai Pegar Chegar Aqui Soltar Água Quente Aqui Construíram Já Vai Ficar Grande Hein Tem Um Limite Aqui Só Dá Pra Por Mais Um E A Cabine Infelizmente Aqui Ficou Com Duas Toneladas Mais 200kg Ali Dos 2 385kg Ficou Ainda Acaba Mais Um Pouquinho Passar Um Pouquinho Aqui Mais Um E A Cabine Preciso De Mais Espaço Também Para Construir O Foguete Esse Cara Não Era Para Estar Descendo Aqui Não Não Pode Passar Por Aqui E Aqui Está Proibido O Acesso Também Por Enquanto Vai Daí Mano Você Pensa Que Vai Que Se Traje Aí Para Cá Sai Dali Para Proibir O Acesso Aqui Acabei de falar O Outro Veio E Tá Vindo Mais Um Vai Daí Rapaz Quanto Ficou Lá Agora 2 485 Ainda Acaba Mais 300 Kilo 300 Kilo São 30 Bolinhas Dessa Aqui 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Só Um Pouquinha Mais Tá E aí Com o Temporizador A gente Consegue Controlar Essa Quantidade De Líquido Ou Deixar O mínimo Possível De No Cano Passou Bastante Olha o Tanto Que Ficou Aqui Tá vendo Isso Aqui Vai Chegar Uma Hora Que Ele Vai Evaporar E Vai Dar Dano De Calor No Cano Tinha Um Pouquinho De Oxilito Aqui Dentro E Eu Não Consigo Tirar Oxilito Não Consigo Esvaziar Oxilito Tem Que Deixar Ele Gastar Oxilito Junto Com Oxigênio Líquido Não Vai Ter Jeito Construir Outra Cabine Construir Fazer Mais Uma Trazer Pesquisas Tem Uma Raiva De Ter Que O Próximo Foguete A De Fazer Aqui Já De Hidrogênio O Hidrogênio O Motor Hidrogênio Ele Libera Vapor Tá Ele Libera Vapor Não Libera É Dióxido Carbono Chegaram Aqui Abre Isso Aqui Tudo E Entra Aqui Nesse Biominha Gelada Aqui Pra A Gente Brincar Dois Aqui Três Aqui Três Aqui Abrir Uma Área Assim Mais Ou Menos O Resto A Água Acha O Caminho Dela Ele É Grande Né Esse Bioma Ele É Maior Caramba Ele Vem Por Aqui Por Cima Pera Aí Construíram. Agora as cabine. Vamos ver até onde esse bicho chega. No limite, ó. Olha, um quadradinho. Olha lá, tomando dano aqui, ó. Que já evaporou. Esse aqui já já também vai. Tá vendo? Não pode deixar dentro do cano, tá? Você tem que limitar a passagem. Ou fazer mais perto. Mas mesmo fazendo perto, você tem que limitar, tá? Não tem jeito. É... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Já tem oxigênio demais já pro próximo voo. Tem que colocar um sistema aqui pra parar isso aqui também. Tem que colocar um sistema pra parar. Por enquanto eu vou só quebrar o tubo. Mas eu também não posso deixar saindo oxigênio aqui o tempo inteiro não. Porque como eu falei, vai tomar dano de pressão aqui embaixo, ó. Agora eu posso colocar o coletor aqui. Nessa posição. Posso ligar ele com o cabo potente. Não tem problema. É que eles finalizaram lá do outro lado. Inacessível. Por quê? Construção inacessível. A boa oxigênio aqui? Boa oxigênio aqui, ó. Descobri o que aconteceu aqui com a minha produção de oxigênio. Começando a descer ali o hidrogênio. Não era pra estar descendo. Não descobri. Ah, quebrou aqui as... Entrou a água poluída. Ainda tem um pouco ali, ó. Descobri o hidrogênio. Desconstruir as bombas. Não adianta eu querer ficar esperando reparar elas. Não, que... Há eletrolítica. Talvez vá quebrar de novo Entrou água poluída lá Lá de baixo Tem que arrumar o filtro Trabalho E aqui, desconstruíram aqui? Cadê? Desconstruíram aqui Agora aqui a gente vai ajeitar Para que Vai entrar aqui com o cano De rocha ígnea Até aqui Vai descer aqui Vai descer o cano radiador Pode ser de ferro mesmo Não tem problema Só para resfriar Aqui é o mesmo esquema agora Sensor térmico de cano Vamos construir ali Já vou botar a saída do cano Porque senão depois eu não consigo subir Vai ser aqui Vai ser aqui Vamos com o foguete Que é o importante Aí beleza Vamos ver a autonomia desse foguete Ó Com mais peças que eu coloquei Ele chega a 44 mil Por causa do Do oxidante agora De oxigênio líquido Tá? Ele chegaria até mais um pouco É que tinha oxilito lá dentro já, né? Mas ele chegaria até mais um pouco Nossa propulsão total é 140 mil Se não fosse as cápsulas de Ó, já pesquisou lá o último planeta Peraí Se não fosse as cápsulas de De transporte Eu chegaria nos últimos planetas aqui já De boa Vamos pôr para analisar esse aqui também E nós vamos Para o planeta gelado Que eu posso trazer de lá Metano, oxigênio Dióxido de carbono E gelo Semente de planta do frio Eu estou precisando de isoresina, né? Para fazer mais isolante É, eu vou ter que ir nesse planeta do frio mesmo Que eu preciso analisar Cadê? Calma, mas eu preciso analisar esse aqui Esse eu analisei inteiro Analisei Eu preciso ir analisando um por um Mocura de pedra Faltou o astronauta, tá? Por isso que não Vou mandar o Emerson Vai lá, Emerson Faz essa aí Viu a diferença que é? Utilizar o O oxigênio líquido Em vez do oxilito O oxilito é muito fraco Para queima Aí, beleza Aí, agora O que eu vou fazer? Lembra que eu tenho aquela Grande quantidade de De água poluída fria aqui No caso agora Ela está a 24 graus Lá na ponta Mas eu tenho certeza Aqui, aqui está a 6 graus Eu vou dar uma misturada nela Vou levar ela lá para cima Está tudo certo Vamos levar ela lá para cima A gente vai acertando os detalhes Tem muito detalhe na base Mas a maior parte Foi por pressa mesmo De bobeira Nem precisava ter tanta pressa Mas não é nada que Estrague não Não é nada que comprometa O objetivo final Pequenos detalhes Que Ó Aqui eu posso trabalhar Até com duas Refinarias Eu posso trabalhar Aqui Por enquanto E eu vou soltar Essa água aqui Água poluída fria Aqui Vou até usar Essa mesma saída Aqui depois Eu já posso até Quebrar esse cano Aqui que já está Pingando água Demais Aqui Coloca de abático Cano de líquido Desconstruído Vou pôr mais Uma refinaria Aqui Talvez uma planta Do frio Plantinha do frio Aqui Não custa nada Uma refinaria De granito Caramba Caramba Pegou bem Na Na aba Aqui Tá Vamos deixar Uma só Então Não tem problema Uma só Vai ser o suficiente Essa água Vai sair daqui Mas ela não sai Muito quente Porque a termita Eu queria usar duas Exatamente por isso Porque a termita Ela tem Ela aquece menos A água ainda Do que o O ferro O ferro Ele aquece 67 kJ A termita Aquece 64 O aço Aquece 117 O aço O que é aquece menos Se eu não me engano É o ouro É 13 kJ 40 do cobre E o framito 45 Queria pôr mais Uma refinaria O problema foi que eu Deixei o biquinho Desse aqui Eu vou pôr mais uma Refinaria assim Mas vou pôr ela Um mais pra baixo Fazer um degrau Ali Vai dar pra usar Duas vezes a água Vou fazer o seguinte Pra não ficar zoado Vou desconstruir Essa aqui E abrir aqui assim A outra refinaria Eu tinha feito De rocha máfica Também Já aproveita E já deleta Tá pronto? O bichão tá pronto Vamos lá Vamos buscar mais Material de estudo O que que tá faltando? 44 mil distância Análise completa O cara não entrou? Porra Emerson Vai rolando Pera boa vontade Do Emerson Olha lá Tô mandando Por calor aqui Tá aquecendo O... E eu tô perdendo Tá? Esses 10 quilos Aqui Eu vou perdendo Por isso que você tem que Limitar a passagem Coisa errada Que o Emerson Tá podendo passar Aqui O Emerson Não tá podendo Passar Ah, tá sim Então vai Boi Fubá É que o Emerson Não quer ir Aí, beleza Agora vamos Voltar A refinaria Aqui Que aí dá Pra usar A mesma água Uma água Tá vindo Fria Daria pra usar Três vezes Mas duas Tá bom Duas Tá bom Vai ter um aumento Aí de 30 graus 67 quilojoules Vai ter um aumento De 30 graus Na água Vamos pôr o fio Aqui E os canos Aí aqui Eu vou pôr Pra produzir Termita Contínuo E aqui Eu vou colocar Pra produzir Nióbio Contínuo E vai ficar Nesse look Vai produzir A termita Vai mandar Pra cá Aqui vai produzir O Nióbio Vai mandar Pra cá E Talvez Eu possa Colocar ainda Hum, caramba Desci Não vai pegar Pô, mas Deu tudo errado Deixa eu ver Se eu colocar Ele um bloco Pra baixo Colocar ele um bloco Pra baixo Ele não consegue Pegar aqui Caramba Meu Comida de bola Em Aquela era a altura Certa mesmo Tem que usar Uma só Uma refinaria Só mesmo Fazer o que Posso também Fazer um loop De verificação De temperatura É Posso fazer isso Pra não perder A água Completamente Essa refinaria Volta a ser aqui Olha Ele já até Abasteceu A refinaria A refinaria Volta a ser aqui Vamos colocar Um chão Nela Bloco de malha Mesmo Que é melhor Pra ele Deixar passar O líquido E pegar A temperatura Do líquido Será que o Boifubá Entrou lá O cara Não quer Achar o Boifubá Aqui Tá prontando Ah Agora ele Tá vindo Peguei Peguei Ele no Caminho Aí Chegou Vamos meu filho Faz tempo Que eu tô esperando Você Olha lá Tomando dano Por frio Já evaporou Quase tudo Já Evaporou Tudo Na verdade Tá vendo Não deixa Oxigênio líquido E hidrogênio líquido Dentro do cano Tá Em hipótese Alguma A não ser que você faça Um corredorzinho De blocos Pra no meio Desse bloco Ficar A temperatura Constante Aí beleza Aí você vai conseguir fazer Você pode usar Cano radiador Igual eu usei aqui No vácuo Lembra que eu usei No vácuo aqui Que ele manteve A temperatura O tempo todo Porque não tem Pra onde trocar A temperatura Aí beleza Mas caso contrário Não deixa Tá Vamos lá Mapa estelar Esse aqui Tá completamente Estudado Vamos estudar Esse aqui Agora Na verdade Se a gente pode Ir no mais longe Vamos no mais longe Que também falta estudar Iniciar a missão Doze ciclos Quando ele voltar A gente finaliza Esse episódio E lá vai o bicho Eita Parece meus foguetes Do KSP Os primeiros Que eu fiz Era uma salsicha Gigante Ok Parei a produção Aqui Olha como trava Estão construindo Cano Tem muito cano Pra ser construído Vou mandar O Emerson Pra cá Onde é que ele ficou Peraí Deixa eu só conferir Se o Emerson Já tá com algum traço De Que agora Não acumula mais Tá Necoléptico Aluna Chorão Aluna Não Não tá Chegou Pro vacilador Ele chegou rápido Rápido Cara de pau Taxa de consumo De ar Menos 50 gramas Ok E tome cano Deixa eu ver Se a água Vai conseguir Pegar o caminho Dela Aqui Abrir Aqui Dois Aqui E Abrir Aqui Na verdade Aqui Construindo Aqui Já Acho Melhor Até Dar Uma Aumentada Construir Aqui Um Armazenador Pra Colocar Tungstênio Armazenador Pra Colocar Tungstênio E A Saída Do cano Aqui Pode ser Aqui Mesmo Por enquanto Depois Eu Eu Ajeito Não Peraí É bagunçado Assim Não Reservatório Reservatório De líquido Vai Entrar Aqui Vai Voltar Pro Reservatório Caso A água Esteja Muito Fria Então Aqui Nós Vamos Utilizar Tome Automação Sensor Interrompedor E Cabo de alta potência E E aí Essa água Tem que voltar A água Tem que voltar Entra aqui Vai por aqui Verifica Tá Errado Aqui 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 Fazer certinho Água Oh Caramba Água Sai Quente Grande Granito Água Sai Quente Aqui Entra Aqui Pois Ela Sai Pelo Reservatório Verifica Se Tá Quente Demais Se Tiver Vem Pra Cá Se Não Tiver Quente Demais Ela Volta Pra Refinaria Então O Sensor Tá No Lugar Errado Sensor Tá No Lugar Errado Eu Tenho Que Ter Um Buffer Depois Da Da Verificação Não Antes O Sensor Tem Que Tá Aqui O Foguete 12% Só O Cano Só Que Quero Deletar Deixa Eu Ver Deleta Tudo Fazer Direito Vai Deletando Ali Deixa Eu Ir Lá Ver Tudo Caramba Mandei Deletar E Continua Construindo Deletar Tudo Faz Direito O Mais Que Faltou Aqui Tirar Esse Hidrogênio Daqui Tá Faltando Uma Plaquinha Aqui É Aqui Vai Faltar Uma Plaquinha Verdade 9 Nela Que Senão Vou Perder Hidrogênio Essa Porta Aqui Também Já Deveria Ter Tirado Faz Tempo Não Serve Mais Para Nada Essa Porta Aqui Coloquei Ela Quando Eu Cheguei Aqui No Espaço Posso Pô A Bomba Aqui Posso Liberar Mais Espaço Aqui Subir Esse Hidrogênio Né Um Tão De Hidrogênio Parado Aqui É Energia Tem Que Tem Que Vir Para Para Dentro Vim Aqui Vim Aqui É um problema, né? Eu dou trabalhos pros duplicantes em extremos da base, né? Não, coisa errada aqui. Vamos! Desce aqui e põe uma automaçãozinha nessa brincadeira aqui pra... Mais ou menos essa altura aqui, ó. Deixa meio afastado. Sensor de elemento. Enquanto for hidrogênio vai ficar ligado. Tem que energizar isso aí. E secar essa água. Hum, não tô gostando disso aqui. Eu acho melhor... Não, tá errado isso aqui. Tem um filtro aqui, pô. Só colocar esse tubo aqui... Antes do filtro. Pronto. Aí tem risco de entrar coisa errada lá. Só vai puxar hidrogênio pra baixo. Se não for hidrogênio, volta pra cá. Ahn... Hidrogênio. Tá certo. Cortei o cabo aqui. Tô esperando o foguete voltar. Estamos em 23%. Agora tá ficando meio longe já, né? Ok, vamos acertar aqui agora. O negócio aqui vai funcionar da seguinte maneira. Sensor térmico de cano. Sensor térmico de cano. Aqui. E o interrompedor de líquido. Aqui. Direitinho. Por que eu tô construindo isso aqui? Tá bom, de ferro. Interrompedor de líquido aqui. Certo. Reservatório líquido. Pode ser aqui. Deve me atrapalhar, né? Não. Colocar aqui. E aí, se a água... Não tiver quente o suficiente... Vem pra cá. Eu vou precisar fazer um chão aqui. Não queria, mas vou ter que fazer. Aqui tá bom. Vou precisar passar cano aqui, ó. Se tiver quente... Deve salito. Beleza. Aqui. Pode soltar a água, já. Vou automatizar isso. Então, toda vez que a água estiver... Acima de... A água vai estar poluída. Se ela estiver acima de 90. Acima de 90. Porque 90 mais 30 dá 120. A água evapora 119, né? Água poluída. Então, 90 é muito. 80. Acima de 80. Se tiver acima de 80, sensor ativa. E manda pra lá. Quando tiver abaixo de 80, vem pra cá. E aí, armazena aqui. Se tiver espaço, manda de volta pra refinaria. Beleza. Tá pronto. Agora sim. Não era pra tá funcionando aqui. Ficando bloqueado. Faltou alguma coisa. Aí, manda esse hidrogênio de volta pro sistema. Aqui ele tá friozinho, né? 27 graus. Ok. Aqui tá resolvido. E agora é só esperar. Inclusive, eu posso até abrir essa porta aqui, ó. Pra tirar esse excesso aqui também. Tem gelo aqui, né? Porque isso tá derretendo. Vamos observar lá o restante. Aqui vai derreter sozinha. Essa água aqui vai esquentando um pouco. Tá menos 18. Vai demorar pra caramba. E outro vacilador aqui. E aqui ninguém chega ainda. Não tem oxigênio ainda suficiente. Esperar encher aqui, ó. Como é que tá aqui a pressão? Caramba. 3 kg já, quase. Bom, vamos esperar. Uma hora vai ter que entrar oxigênio naquele traje lá. Faltou as pontes. Faltou as pontes. Como sempre, né? A ponta tá sendo feita do quê? Pra ígnea. Pra ígnea. Pra ígnea. Pra ígnea. Agora sim. O sistema aqui tá parado. Menos 216. E o absalito. Menos 24.6. Ele não vai esfriar, né? Já fizeram ali a saída já de água. Aí eu coloquei pra escavar aqui, mas derreteu o bloco. Vou abrir aqui e dá. Desce aqui. Consegue abrir isso aqui. Beleza. Cancela. Beleza. Fechar todos os painéis. E agora é só esperar. Vai lá esperar. Bom, o foguete tá em 41%. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Não vai ficar muito grande. É mais longe agora, né? Porque já tá meio que encaminhado já. Já utilizamos o oxigênio aí. Tamo acertando alguns detalhes da base. Pegar mais água fria. E aos pouquinhos a gente vai ajeitando. Tá? Pra gente já começar já a entrar aqui na parte aqui do banheiro. Do layout dos banheiros, tá? Então no próximo episódio a gente começa exatamente daqui. Eu não vou nem precisar mandar eles construir nada não. Fazer nada. A gente começa exatamente daqui no próximo episódio. Já tá puxando o hidrogênio ali. Voltando pro sistema. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.